Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. E o desastre em Santa Cidade. Estas outras notícias de Capodildi você vai saber junto com algumas notícias do site Alcuxica e com uma notícia do site Proteja e Positivos.com. No Guia Show e Lozer do dia, hoje 110 reais de cons para teatro e shows. Detais, na página 19 do Guia Show e Lozer. E mais, na capa do Guia Show e Lozer, ai se eu te pego, ganha ingresso para a show de Michel Teló no Pia Mauá. Jornal André Amorim com isso. Estas outras notícias de Capodildi você vai saber mais no Jornal André Amorim que já está no ar, para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A CIDADE NO BRASIL Quem quer um rare burger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o CEP Operador 21-24-61-0. CEP 20.715-003. CEP 20.715-003. E o site. CEP 20.715-003. A CEP. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla dois. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã E o e-mail brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Amigas, por que a Fanta é amiga da Coca-Cola? Não sabe? Por que a Fanta quebra e a Coca-Cola? As notícias, por favor Amigas, sexta-feira, sete e meia, nove e meia, nove e meia, um é meu lugar Amigas, sexta-feira, sete e meia, nove e meia E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Rio Chora por Vítimas, a tragédia no centro Dor e expectativa estampam os rostos de parentes e amigos daqueles que ficaram só aterrados no desabamento dos prédios da Avenida 13 de Maio Ontem, cinco corpos foram encontrados, dois desidentificados Até o fim da noite, havia ainda 21 desaparecidos A obra irregular pode ter comprometido os alicerces do edifício de 20 andais que caiu sobre outros dois Detalhes entre as páginas 4 e 10 do dia Fumaça que sai dos prédios destruídos pode causar doenças Com Lourbe recolheu 15 mil toneladas de entulho na área do desabamento Cinco prédios vizinhos aos escombros ainda estão interditados O milagre da vida Alexandre Fonseca recebe carinho da mãe, dona Ioneide Ele foi resgatado ileso dos escombros após ficar preso em elevador O seu lar me salvou Nas páginas 34 e 35 da sessão ataque Love troca as coisas das francinhas Artilheiro providencia penteado vermelho e preto para a festa de apresentação à galera Sangue Santo de João Paulo II Manchado de delitos de abusos sexuais A milhares de crianças Apesar de todas as evidências de que João Paulo II foi um dos melhores encobridores pedófilos O atual Papa, Bento XVI, continua expondendo estes crimes e apresenta sofismas de distração enviando ao mundo o sangue discriminoso Sangue manchado de delitos de abusos sexuais menores Marcial Marcial, um dos maiores pedófilos Fundador dos legionais de Cristo Quem abusou sexualmente de seus próprios filhos Foi um dos grandes amigos de João Paulo II e de Bento XVI Que o protegeram e pensavam também em canonizá-lo Depois o mundo se pergunta Por que tantos desastres, crimes, pobreza, epidemias? Por que tantos desastres, crimes, pobreza, epidemias? Se dá para o imundo o sangue de Cristo a idolatria a estes criminosos A idolatria a estes criminosos ofende a cobertura angelical E a própria natureza geme pela manifestação dos verdadeiros filhos de Deus Desperte! Não se deixe enganar mais! Investigue! www.telegraciaabrasil.com Confirmando www.telegraciaabrasil.com Outra notícia aqui O padre gay Andres Rioene Fala de sua experiência pessoal Andres Rioene Seminarista, sacerdote E por último, ator e modelo gay A partir do livro Lucifer, Anjo e Demônio Recebi constantemente cartas e correios de gente que se identificaram O motivo principal que me incentivou a escrevê-lo foi Que minha experiência pessoal pode servir para outros A tradição judeu-cristã considerou-se sem jeito a homossexualidade como um crime e penou com os castigos mais atrozes, fui e sou testemunho de sofrimento e dor de muitos que têm medo de que suas famílias, seus amigos e a sociedade o rechassem por sua orientação sexual. Alguns deles preferiam o exílio e outros o suicídio. Me prejudicou somente porque fui discriminado em alguns comerciais pela TV, pois me considero um personagem da mídia. Eu sou conhecido como o padre gay. Todos os que pertencem a rameira terminam sendo homossexuais ou tremendo os pedófilos, já que suas doutrinas são de demônios e não servem. Por esta razão, o tempo de seu fim já chegou. Felicitamos a este homem que teve a valentia de mostrar ao mundo sua inclinação sexual e sair desta cova de perdição. E agora as notícias do site Ofo Chico Modelo Italiano afirma ter sido estuprada pelo ex-BBB Daniel. Tatiane Eing deu entrevista ao programa da Record fazendo a acusação. Daniel não terá descanso tão cedo, pelo menos do que depender da modelo brasileira Tatiane Eing, que revelou ao programa do Minho Espetacular da Record no domingo que foi estuprada pelo ex-brother na Itália. O rapaz que foi expulso do BB12 da Globo após a suspeita de estupro de vulnerável contra Munique, é apontado como reincidente no quesito abuso sexual pela modelo. Quando eu a vi nascendo do Big Brother, eu choquei. Porque a mesma coisa aconteceu comigo. Que é um pouquinho de justiça, e resolvi falar, porque posso ajudar a tirar uma pessoa a mais de circulação, disse ela ao programa. Tatiane, que morou com Daniel e sua ex-namorada em Milão, na Itália, e afirmou que na época era constantemente assejada por ele. Certa vez acordei, simplesmente ele estava em cima de mim, e me apavorei, e estava sozinha com ele. A namorada dele tinha viajado a trabalho. Aconteceu de madrugada em Milão. Chegou a consumar o estupro. Na hora, eu acordei. Mas aconteceu, disse Tatiane, que formalizou queixo no enjuizado de violência doméstica em São Paulo. Nesta segunda, a modelo esteve no programa tarde em sua da RedeTV, onde reafirmou o que disse ontem. Em conversa com o Sr. Nabrão, Tatiane contou que não está buscando fama em cima do ex-BBB, e que só não viu o Sr. Daniel Anz, pois tinha medo do brother. Na época, eu trabalhava muito. Saia em três revistas, vogue italiana, e trabalhava em um programa infantil com a esposa de um ex-jogador de futebol. Não podia me envolver em polêmicas. Hoje eu casei e larguei minha carreira para vir ao Brasil. Tire de me preparar psicologicamente para fazer isso, pois tinha medo dele. Quero mostrar quem ele realmente é. A advogada Adelaide Triani, que representa o modelo, procurou a produção de Sonia Abrão e disse que o ex-BBB nega as declarações de Tatiane. Daniel ficou espantado com a coragem de Tatiane em contar essa mentira. Mas não está preocupado, pois sabe que não fez nada, declarou. A advogada também questionou o fato de a modelo ter demorado tanto tempo para fazer a acusação de estupro contra o modelo. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Sonia Lima é internada em um hospital no Rio de Janeiro. A atriz que estava em Diamantina, que estava com vômito, diarreia e fêmea. Sonia Lima está internada no Hospital Barrador, na zona oeste do Rio de Janeiro, com gastroenterite. A atriz deu entrada na unidade na última quinta-feira, dia 17 a 19, depois de participar das relações da Misséria e o Rei da Vida, que estreia na terça-feira 24, às 15h. Escreou a terça-feira 24, às 11h15 da noite, na Record, em Diamantina, Minas Gerais. A mulher do aposentador, Wagner Mons, contou para seus seguidores no Twitter como tem sentido e o que tem feito no hospital. O dia aqui no Barrador começou agitado, mais exames, mas já estou me sentindo melhor. Consegui até postar um bom domingo a todos. Voltei de amante na cita, fômito, diarreia e fêmea. Ainda não descobriu a casa. A paz, recebeu. Um dia antes da internação, ela chegou a postar uma foto junto ao elenco da série. Sônia permanece no hospital, ainda sem previsão de aula. Na trama da Record, Sônia vai dar vida a Laís, mãe de Wachseba, protagonista que é interpretada por Nadine. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Moinha, edição 1860. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã se desfizer. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Um dia da tua vida, pessoal. A gente vai brincar contigo, hein? Assim é a vontade. Um.